Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando mais uma semana, tá? Que seja uma semana de tranquilidade, de luz, viu gente? De felicidade mesmo. Então, desejo pra vocês que, assim, essa semana aconteça coisas que você está esperando, né? Que a gente não pode perder nunca as esperanças, não é verdade? Quando a gente perde a esperança, tudo perde o sentido. Então, tenha esperança, movimente a sua semana, seja uma semana de paz, de fé, de alegria, tá? Comece a olhar a vida com um olhar diferente. Se você está triste, está infeliz, as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, mude o seu olhar, tá? Mude o seu olhar. E esteja do lado de pessoas bacanas, gente do bem. Isso é muito importante. Mas vamos começar o nosso programa, 964-450-532. Está liberado o telefone pra vocês. Podem mandar perguntas, fiquem à vontade. Mas antes, tá? Corta pra mesa, corta pra mesa. Olha que mesa deliciosa! Chefe Flávio Marques, empresário maravilhoso, com uma mesa mais do que poderosa ali, ó. Boa ali, vai ter um bate-papo já, já. Teremos hoje uma pauta sobre inteligência artificial aplicada no artesanato, é isso mesmo. Priscila Lanaro, Alessandro Treger, jornalistas e especialistas em tecnologia. Vamos dar uma aula pra gente aqui, na verdade. Vamos entender. Roda de mulheres! Está chegando o dia das mulheres, então. Roda de mulheres! A Mariellen Luiz Rossi, especialista em blindagem emocional feminina. E a Luana Couto, psicóloga. Pauta super interessante. Então, todos os dias que a gente puder, teremos uma pauta bem dedicada, né? O dia das mulheres está chegando, porque são todos os dias, mas a gente gosta de homenageá-las, né? Luz homenagear. Prevenção de acidentes domésticos. Atenção! Atenção, viu, gente? Vira e mexe, acontece toda hora um pequeno acidente, um grave acidente, um acidente gravíssimo. Então, o Major Palumbo, o Major do Corpo de Bombeiros, vai estar aqui com a gente, dando algumas dicas e ensinando prevenção pra vocês, tá? Horóscopo, Vivi Peterson, astróloga. Vamos saber como é que está o céu da semana, né? Se está bacana o que está acontecendo em cada ciclo. Bora lá começar? Boa tarde, equipe! Boa semana pra todos! E aí, tudo bom? Tudo bom, querida? Como é que você está? Ah, melhor agora. Estava com saudade, né? Bem-vindo, por favor. Muito obrigado. Saudades. Vou falar um pouquinho, Flavinha, sobre você aqui, né? Pra quem está em casa, criar mais intimidade com o Flávio. Chefe Flávio Marques, empresário desde 1994, envolvido na culinária, especializada na gastronomia italiana. Chefe e empresário do Grupo Arte. Ele emprega diretamente, né? Mais de 60 colaboradores. Gente, eu queria isso. Diretamente. É uma responsabilidade de tanto, né, Nani? É, né? É, é uma responsabilidade. Nesse país, eu vou te falar, o país que mais tem imposto de empresário é uma área. É, mas a gente, o empresário de modo geral, tem que fechar os olhos, de certa forma, pra isso e cuidar da turminha aí, né? Que a gente cuida do dia a dia, que é muito importante. A gente tem que ter noção da importância do empresário para a vida dos... e todos os colaboradores. Exatamente, exatamente. Exatamente, exatamente. Vamos mostrar essa mesa, claro? Vamos lá. E vou te falar que eu não sei hoje, não tinha tempo. Agora, Chico, daqui a pouquinho tá tudo liberado. Esse é um... Passa um minutinho, Flávio. Traz o microfone aí, Santos! Que aqui não tá funcionando. Pode mexer aqui, vê se tá bom. Pronto, pronto, pronto. Pronto, é o meu ou o seu? Agora sim. É o seu. É o meu. Ah, perfeito. Já comecei dando defeito. Não, imagina. Vamos lá, gente. Ó, todo mundo já conhece o Flávio, é parceiro nosso aqui, é empresário, Flávio Marques, entendeu? Desde 94. Os dois estão com problema? Ô, pai do céu, não? Pode continuar? Gente, pode mostrar a imagem também, assume aí, ó. Tá com problema aqui. É o vivo, né? É o microfone aqui, não tem problema, não. E desde 94? Desde 94, eu chego em São Paulo aos 18 anos de idade, né? Então fica fácil até de saber a minha idade, mas também não é um segredo. E aí eu vim trabalhar num grande restaurante, lavando panela e foi um momento muito difícil assim da minha vida, sabe? Porque você tá com 18 anos de idade, no auge, assim, querendo curtir a vida e naquela ansiedade, tendo que trabalhar bastante e dia e noite praticamente, minhas mãos ficavam na carne viva naquele momento, porque a gente podia usar uns produtos um pouco mais agressivos. Era muito forte. E aí fomos, aí morando numa pensão e, enfim, por aí vai, depois eu fiquei cinco anos nessa empresa, aí de lá eu saí já como um chefe, não, mas como cozinheiro. Subchefe. Saindo de lá, fui pra um outro grande restaurante, graças a Deus, sempre em bons restaurantes. E aí lá eu chefei por nove anos. Nove anos? Nove anos. E aí, nesse intervalinho, eu fiz algumas outras empresas e, posteriormente, uma última, a última empresa que foram quatro anos chefeando. E agora? Vamos conhecer. E vim pra parte de empreendedorismo, que já são doze anos. Doze anos? Lavi, vou mostrar aqui, então. Essa é a responsabilidade. É a responsa o dia todo, né? Dia todo. Descreva ali, aquele ravioli é de quê? Aquele ravioli é um ravioli com cincelada de búfala e um toque de limão siciano. Esse é um dos prediletos lá do restaurante, do Areti de La Fasta. E esse é um dos meus prediletos também. Eu também, eu também. Meu almoço tá ali, garantido, gente. Ainda bem, Flavinho. Esse... Tá garantido, gente. Esse rondele é com tomate seco, né? E rúcula. É uma delícia também. Isso com molho... Ele é uma massa bem versátil. Pode ser com molho vermelho, com molho branco. Aí fica a escolha do cliente, né? Do cliente. E ali? Ali é um pão pizza, né? Uma focaccia italiana. Mas é um tipo de um pão pizza. Uma massa bem fofinha, recheada de... E um catupiry muito delicioso também. Aí nós temos um clássico, né? O talharinho. Talharinho. Com molhinho de pomodoro, molhinho de tomate fresco. E esse é um clássico para basicamente todos os restaurantes. Enfim, até as nonas ali que gostavam de fazer bastante. Porque é uma massa muito simples de se preparar. Então era um dos prejuízos na casa das nonas. Naquela época que as pessoas gostavam mais de cozinhar, né? Bom, hein? As donas de casa. E ali? Ali ficou um pouquinho coberto do molho, né? A imagem, mas é um nhoque. É um nhoque, né? É um nhoque. E está coberto com molho de tomate também. Faltou só um queijinho ali no Tóquio. Correria, não deu tempo. Faltou, né? Tá vendo? Você me traz o queijo para a sua vida aqui. Pois é. Aqui, sim. Mas é um correria aqui. Igual essa maravilha aqui. Esse é um pão de fermentação natural. É, o pão italiano. Olha como ele fica furadinho e lindo que fica. Então ele é ótimo para fazer uma brusqueta, entre outras receitas que dá para explorar bastante com esse pão de fermentação natural que torna-se mais saudável, né? Sim. Ai, que lindo. É, essa é uma torta, aquela clássica de massa podre que a gente fala, né? Ela está recheada de frango. Acabei não cortando ela também. Olha, mais uma fala aqui ao vivo. Para mostrar para o telespectador como ela está bem recheada. Ai, que lindo. É, uma clássica, uma torradinha de pesto. Com azeite. Com azeite. É, peste e azeite. Manjuricão e azeite, né? Alho. Fica delícia para o café, para qualquer momento do seu dia. Ah, esse aí é um... Adoro esse. Ah, esse aí é aquele... Eu digo que é aquela pipoca, sabe? Que você come, come e não enche. E ele é com a base de azeite e alecrim. É um crocante, né? É muito delicioso. Isso daí a gente vende muito, muito mesmo. Lá está com o nome de Scacciata. Aí eu trouxe aqui para incrementar nessa mesa um bolinho de mandioca. Nossa, que bonito, hein? Tá, e tá bem, essa dina tá cheiroso aqui. Tô sentindo o aroma dele aqui, tá muito bacana. Tá, tá delicioso. Tem mais alguma coisa? Ah, é a mesa já completa. A mesa num todo. Um todo. Um bom vinho para acompanhar, né? Que faz parte lá no espaço. Arte della pasta. É, no Arte della pasta. Trouxe ele aqui para deixar a nossa mesa mais bonita. Olha lá. Tá bonita, né? E querendo um bom vinho lá, a gente consegue atender com vários rótulos. Muito, né? Inclusive, tá convidada a me prestigiar lá, né? O que é essa maravilha desse palmito aqui que eu tô apaixonado? É, eu trouxe ele. Boa doutorria. É, eu trouxe ele. Ele é de Palmeiras Real, né? Mas é tudo bem... Gente, apaixonado. Legal. É, muito bacana. Olha isso. Olha esse movimento. Quem não ama palmito, gente, um vidro desse é um sonho. Um vidro desse é um sonho. Olha isso. O palmito também é bem versátil. Tem que ter os cuidados necessários por vários problemas que a gente pode ter com o palmito. Bem armazenado, etc, etc, né? A bonatoria é de vocês? Não. Mas é um parceiro. É um parceiro. Bacana, hein? Adorei. Legal? Adorei. Bovinho, obrigada. Rede social, telefone. Chefe, Flávio. Flávio Marcos, tá aqui. Aqui está, já está na tela. Tá aqui. Eu tenho telefone, não vou lembrar aqui de cor, mas está lá. Ah, está aí meus roteiros, né? Minha pequena passando lá. Meu pai, eu tomando água de coco, a esposa. Ainda mais ou menos, né? O pai, né? Ah, eu fazendo um molho de pimenta, agora no Nordeste. Cadê? Foi muito bacana. Foi muito bacana, né? Muito obrigada. Esqueceu de mim. Obrigada. Esqueci de você. Coisa, né? Coisa, hein? Eu vou te contar, hein? Está lá na Bahia, na terra que eu amo. Até o Ceará, nossa, uma terra maravilhosa. Na verdade, eu fui lá para Sergipe, enfim, um modesto como um todo. Descansou, merecido, né? Descansou. Não, eu estava precisando. Necessitando. Querida, muito obrigado. Obrigada. Convite, quando precisar, estarei sempre à disposição. Obrigada mesmo, viu? Já estou te esperando aqui. Já marca, já deixa agendado mesmo. Vamos para o intervalo, é isso? É um minutinho só. Não saiam daí que a gente volta já, já, porque tem muito mais para você, viu?